O rápido contra-ataque abre o placar. O rápido contra-ataque abre o placar. É do pessoal! Lima, aos 5 minutos do primeiro tempo. Explode, extravasa a emoção, Magandai Alvinegra. Como um prêmio pra ele. Perdeu a bola. Acabou cedendo contra-ataque o gol do Figueirense. E agora, no bate e rebate, ela sobrou. Lima. Oportunista. Sabe aquela chance que vem na tua cara e diz, é tua. Ele encheu o pé. O primeiro de ser feliz mandou lá dentro. Estufou as redes adversárias. Empata o jogo. Como vibra a galera Alvinegra. Como é comemorado o Lima. Ele merece. Empata o jogo. Um pro Bozão. Um pro Figueirense. O Danilo. Agora, ele fez jus à qualidade que você citou, Irismar. O Lima estava muito bem colocado na área. Começou o lance porque o Ricardinho, ao invés de bater por cima como todos os esperavam, bateu por baixo muito forte. A zaga titubeou. A bola bateu no Zé Antônio. Bateu no Leandro Almeida. Sobrou pra Lima. Pouco ângulo. Mesmo assim, ele mandou uma bola linda lá em cima. Estufou a rede lá em cima. Pro fundo da rede. Balança a rede. Balança o placar. Agora no Castelão. Tá lá. O Ceará empata com o Lima. Um pro Vovô. Um pra equipe do Figueirense. Seis minutos...